Alô pessoal, estamos aqui novamente para bater aquele papo sobre o assunto de saúde e hoje é um assunto que é complexo, chamado de depressão você tem depressão, por algum motivo isso gerou em você você está acamado, não consegue sair então vamos conversar sobre isso, vamos estudar? A depressão pode ser descrita como uma forma triste, infeliz, miserável ou a pessoa se sente como um lixo a maioria de nós se sente assim em um momento ou outro por curto período a depressão clínica é um transtorno de humor no qual sentimentos de tristeza, perda, raiva ou frustração vão interferir na vida cotidiana por mais semanas ou até meses Teste de mitos e fatos da depressão Qual deles pode ser um sintoma de depressão? Sentimento triste, inútil ou de culpa Fadiga Perda do prazer Problemas fazendo tarefas em casa ou mesmo no trabalho Mudanças no padrão de sono Tudo isso somado ou pouco somado A depressão pode ocorrer em pessoas de todas as idades Em adultos, em adolescentes, em adultos mais velhos e até mesmo às vezes em crianças Os sintomas da depressão vão incluir Baixo humor ou humor irritável na maioria das vezes Problemas para dormir ou dorme-se demais Uma grande mudança no apetite, muitas vezes com ganho de peso ou mesmo a sua perda Cansaço e falta de energia Sentimentos de inutilidade Auto-ódio e culpa Dificuldade de concentração Movimentos lentos ou às vezes até rápidos demais Falta de atividade e evita atividades habituais Sente-se sem esperança ou mesmo indefeso do problema Existem também eventos estressantes durante a vida Como por exemplo a perda do emprego Um divórcio ou morte de um cônjuge ou mesmo um membro da família Também pode haver o isolamento social Uma causa comum de depressão nas pessoas mais idosas Você acha que deveria parar de beber álcool? Tem certeza? Claro que sim Um membro da família ou um amigo pediu que você reduzisse a bebida alcoólica Faça isso Você se sente culpado pela quantidade de álcool que você bebe? Sinta-se Isso vai bem pra você Você bebe algo logo de manhã? Um problema de extrema gravidade são os pensamentos repetidos de morte ou mesmo suicídio Falta de prazer em atividades que você geralmente gostava, incluindo até o sexo Lembre-se que as crianças podem ter sintomas diferentes dos adultos Cuidado com as mudanças no trabalho escolar, no sono e até no comportamento Se você se perguntar se seu filho pode estar deprimido, fale com um profissional da saúde Este profissional poderá lhe ajudar a aprender como ajudar seu filho com essa depressão A depressão em criança Os principais tipos de depressão vão incluir Grande depressão Ela vai ocorrer quando sentimentos de tristeza, perda, raiva ou frustração Interferem na vida diária por semanas ou períodos mais longos de tempo O transtorno depressivo persistente Este é um humor deprimido que dura em torno de dois anos Ao longo desse período de tempo, você pode ter período de depressão maior Com momentos em que seus sintomas são até mais leves Exemplo A depressão pós-parto Muitas mulheres se sentem um pouco para baixo depois de ter um bebê No entanto, a verdadeira depressão pós-parto é mais grave e inclui os sintomas de depressão grave Transtorno disfórico pré-mestrual Os sintomas de depressão ocorrem geralmente uma semana antes do período E desaparecem após a menstruação Transtorno afetivo sazonal Isso ocorre mais frequentemente durante o outono ou o inverno E desaparece durante a primavera e o verão É bem provável devido à falta de luz solar em alguns locais Existe a depressão grave com características psicóticas Isso ocorre quando uma pessoa tem depressão e perda de contato com a realidade Ou seja, o caso de psicose O transtorno bipolar tem a depressão como um de seus sintomas Mas é um tipo diferente de doença mental Quais são as causas observadas? A depressão geralmente ocorre em famílias Isso pode ser devido aos seus genes Comportamentos também que podem ser apreendidos em casa Ou no ambiente familiar A depressão pode ser desencadeada por eventos estressantes Ou momentos infelizes na vida Muitas vezes é uma combinação dessas coisas que gera esse problema de depressão Muitos fatores podem trazer depressão Que vão incluir o uso de álcool ou mesmo drogas ilícitas Condições médicas como câncer ou dores crônicas também podem levar à depressão Música 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 Música